Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa mega base. E o foguete já voltou, mas eu já mandei ele de novo para fazer a próxima viagem. Esse aqui é um bug visual, depois que você dá load no foguete lançado, às vezes aparece peça, mas não tem peça nenhuma aqui. E eu já estou construindo o segundo foguete, que é o que vai trazer carga. Esse aqui vai ficar só na pesquisa. Esse foguete vai ir só para buscar dados. Esse aqui vai ser o foguete de carga, vai buscar nossas primeiras cargas de fulereno e nióbio. E esse aqui provavelmente vai trabalhar com hidrogênio. Ou então a gente vai fazer do outro lado o foguete a hidrogênio, provavelmente. Eu vou fazer desse outro lado aqui. Deste lado aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer um conceito novo, uma ideia nova que eu tive, que depois vocês vão ver. Eu vou fazer uma sala de vapor aqui, vou trabalhar com uma sala de vapor aqui e aí depois vocês vão ver. Provavelmente vai ficar bem legal. Deixa eu ver aqui. Criação de bichinho do óleo está tranquilo, está de vento em polpa, de mucura também. Só que eu vi que a minha comida aqui começou a baixar demais e eu resolvi plantar agora... Enquanto ele está pesquisando ali a parte da carga, né? Deixa eu ver. Está pesquisando ali a parte da carga, falta só mais 100 de pesquisa. Deixa eu ver se ele tem o suficiente. Tem, tem 200 de pesquisa ainda. Eu acho que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou remover todos esses equipamentos aqui, ó. Isso aqui não serve para nada. Vou remover todas essas estruturas aqui, menos as saídas de gás. E eu vou fazer nessa área aqui a minha parte de cultivo de... Opa, espera aí que eu fiz com o material errado, né? Se for fazer, faz direito. Tem que fazer com horta hidropônica. Como não passa nenhum cano aqui... A gente vai ser interessante isso aqui. Vou isolar aqui e aqui. E vou isolar aqui e aqui. Qual água tem que vir para cá? Água salgada. Água salgada tem que vir para cá. A gente tem um cano de água salgada que está subindo aqui, ó. Ele vem de lá, daquele geyser lá de baixo. Eu tenho outro aqui em cima, né? A prioridade da água aqui vai ser sempre a água salgada por baixo. Né? Enquanto isso aqui estiver derretendo, a prioridade vai ser sempre a água salgada por baixo. Ela é mais pesada que... Ela é mais densa, não é mais pesada não. Ela é mais densa do que a água poluída. Então vamos puxar. Deixa eu só ver se tem um duplicante aqui para a gente pegar. Vocês podem ver que eu já estou jogando na velocidade lenta. Vamos ver se tem alguma coisa de bom aqui. 7 de força, pacifista e sarado. Ainda por cima ele entra com 10 de força então. O rubi. Vai ser um bom supridor aí, né? Vou pegar. Deixa eu ver. Vai ser o Michael Soares. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado por acompanhar o canal e as séries. Seja bem-vindo. Deixa eu dar aqui um trampinho aqui para você. Ih, rapaz. Toda hora que eu entro aqui tem um monte de ponto para distribuir. Carregador. Vestir traje. O codex traje também. O Victor já pode vestir. Depois a gente vê o que ele faz. Enquanto... Todos tem que vestir traje. Beleza. Depois o resto dos pontos eu... Eu espalho da... Fora da gravação. O Michael Soares ele vai... Suprir. E limpar. Pronto. Eles já estão construindo aqui. Eu vou puxar... É, não está longe. Está perto. Vou puxar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Uma ponte. Com prioridade. Para cá. Beleza. É... É... É água salgada, né? Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Nossa, só tenho nove sementes de alface. Água salgada. Barrela. E a atmosfera pode ser água ou água salgada também. Ok. A atmosfera a gente puxa por aqui mesmo pelo cano. Vamos começar plantando daqui para lá. Eu acho que eu tenho mais sementes. Onde que eu vi um monte de sementes disso aqui, mano? Aqui, ó. Aqui, ó. É que eu travei aqui. Eu abri aquela água lá que estava aqui e deixei ela cair para cá. Para derreter esse bioma aqui. Deixa eu abrir aqui. Para eu pegar essas sementes que tem aqui dentro. Plantar um alfacezinho e gastar... Eu nem sei se eu tenho barrela, para falar a verdade, hein. Minério consumível. Cadê? Alumínio, carvão. Barrela. Tenho duas, três toneladas só. Eu não fiz criação de bolha, né? Mas eu acho que eu tenho mais barrela por aí. Espalhado. Eu vou deixar um reservatório aqui, ó. Vou tirar uma dessas plantas. Vou tirar essa daqui da ponta aqui. Eu não vou plantar, não. Vou cancelar ela. Vou fazer um reservatório aqui para trazer toda a barrela. Vou construir as pontas aqui. O bom dessa quantidade de duplicantes é que mesmo jogando na velocidade lenta... Tipo, as coisas acontecem, entendeu? As coisas acontecem. Mesmo jogando na velocidade lenta, as coisas estão sendo feitas tranquilamente, ó. Só não consegui pegar ainda o diamante, né? Ah, tá. Eu troquei aqui a parte lá que estava dando problema toda hora aqui. Porque eu não percebi que estava chegando a 100 graus. Pode ver que agora está a 89 graus, né? Eu troquei aqui para bloco de metal. Só que teve um detalhe aqui que eu fiz. Eu coloquei um sensor térmico aqui. Que toda vez que essa água aqui chegar a 90 graus... Ele vai desligar a refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo vai ficar desativada. Não vai poder funcionar quando essa água chegar a 90 graus. Ah, isso está mantendo minha produção de petróleo aqui sem parar. Eu estou produzindo petróleo a 140 graus. Mesmo aqui dentro aqui, ó. Então vai manter essa temperatura aí. Deixa eu ver... Deixa eu ver... O que eu estava fazendo... Tá. Aqui eu preciso repetir o sistema, né? Preciso de um coletor aqui. Os cabos aqui, o interessante é que seja de tungstênio. Beleza. Deixa eu focar aqui nessa plantação nova aqui. Eles vão construir os canos aqui. Faltou a ponte. Uma ponte aqui. E... Aí a atmosfera eu posso criar depois, né? Por que eles não plantaram antes? Ah, já plantou de lá para cá. Vamos trazer para cá a barrela. Barrela. Barrela, barrela, minério consumível. Barrela, prioridade 9. Não sei quanto tempo vai durar essa barrela, mas vai dar para... Porque eu quero fazer uns... Umas comidas top aí. Um hambúrguer congelante. Eu já tenho churrasco, já tenho o pãozinho da neve. Já estou fabricando já ele. E aí agora só falta o alface. Esse lado aqui. Deixa eu ver que eu posso aprontar aqui desse lado. O problema é que para sair daqui agora... Aqui é um vulcão de ouro, né? Já me avisaram. Já me deram spoiler. Não tinha visto até agora. Ah, tem mais barrela aqui. Tem bastante. Deixa eu ver. Falta esse cano aqui só. E aí eu vou criar aqui uma atmosfera. Pronto. Deixa eu começar esse plantio aí. Cadê quebrar aqui? Tá vendo como as coisas acontecem? Mesmo na velocidade lenta? Terminou a pesquisa? Hum... 65 falta. Enquanto eles vão fazendo a parte do foguete, eu vou focando aqui... Aqui até... Ah, tem um problema de temperatura, né? 22 graus, não é? De 22 a 65. Mas a água vai chegar meio quente, eu acho. Enquanto tá a temperatura dessa água aqui. Tá 9 graus. Droga. Essa água não tá legal. Precisa de calor. Mas é que também é só um... Um fiozinho de água aqui, né, mano? É que tem frio vindo em volta aqui, mano. Não é só o frio daqui, ó. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Tem um calorzinho bom aqui, né? Tá quase chegando aqui no limite da produção aqui de álcool. Vamos transferir um pouco desse... Desse calor pra lá. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma bomba de líquido aqui. Esse reservatório tá com quanto de água aqui? 5 toneladas a 32 graus. Caramba, tá frio demais, mano. Tá aqui. Já sei. Resolvido. Cano radiador. Pronto. Vamos esquentar essa água. Tá resolvido o problema. Beleza. Vai passar por aqui. Vai chegar aqui. Vai começar a pingar essa água ali. Que é pouca coisa. Só até dar atmosfera aqui. Vamos fazer aqui os canos. Aí eu vou absorver essa temperatura aqui na água. 9.5. Beleza. Já tá passando a 13. 18. 16. Vai subir. 38. Perfeito. Ótimo. Aí ó. A gente vai pegar a temperatura aqui dessa fumarola aqui e vai levar pra lá. Não vou conseguir fazer isso o tempo inteiro, mas vai... Tá vendo? Vai condensar aqui o vapor. Vai me ajudar em todos os sentidos. Vai dar tudo certo no final. Vou deixar fazer uma camada aqui de água salgada. E aí depois eu só deleto essa parte aqui. E aqui... E por enquanto eu só explorei o lado esquerdo, né? O lado direito eu praticamente não fiz nada ainda. Então o que eu quero fazer? Eu quero mudar essa área aqui, mano. Essa área aqui ela tá... Tá muito bagunçada. Vou deletar essa estrutura aqui. Eu vou aproveitar aqui o cabo de alta tensão. Essa escada aqui... Vai poder descer até aqui. E essa outra aqui pode... Pode sumir. Essa parte aqui eu posso isolar. Ali embaixo eu não preciso descer. E aqui eu vou fazer umas estações de lançamento. Pra gente poder trabalhar com o restante do mapa. Né? Aqui é o cantinho já. Como é que tá o foguete? Pesquisa terminou. Ahn... É, combustão criogênica agora. E depois a última pesquisa. Carga única, né? Agora pra combustão criogênica ainda vai demorar um pouco. Por que que eles não vieram pegar aqui as sementes de alface, hein, mano? Deixa eu colocar a prioridade 9 aqui. Pra eles plantarem logo. Temperatura 13 graus. Vamos fazer diferente? Vamos fazer assim. Acho que é melhor, né? A gente tem bastante alumínio ainda aqui pra pegar, ó. Isso aqui ainda é resquício do bioma inicial ainda, mano. Ó. Tem ainda... Excelente aqui, ó. Preciso finalizar a parte debaixo da base aqui, né? Acho que até aqui já era. Aqui é o limite, ó. Né? Porque a água já tá descendo ali na altura ali. É isso mesmo. Pronto. Aqui a gente... Não, peraí. Deixa eu manter fechado aqui por enquanto. Porque aí esse bagulho vai descer pra cá. Pronto. A saída dele. Vem pra cá. Uma ponte. E energia. Demorou já pra finalizar, né? A base. A parte debaixo aqui. Muito bagunçada essa parte debaixo. Isola ali, fecha, passa. Esse líquido aqui não tem problema. Depois a gente lida com ele. Ó. Eu acho que tá bom. 140kg. Tá ok. Ó. Já fizeram os canos, ó. Agora tira esses daqui. E a gente vai obrigar a esquentar essa água aqui, ó. Só espero que não evapore. Mas eu acho que não evapora não. Acho que não evapora não. Acho que não evapora não. Doidinho pra ficar preso, né? Se a gente aumentar pra velocidade 2 aqui. Nossa, cai pela metade o FPS. Mas dá uma aceleradinha na base, né? Deixa eu ver se eles pegaram todas as sementes que tinha lá dentro. Pra eu fechar de volta. E lá eu vou colocar uma turbina pra deletar esse calor. Pegaram todas, né? Eles só sobrou sal. É isso mesmo. Depois eu vou meter uma turbina aqui em cima, ó. Tem vapor aqui a 230 graus, ó. Mas ela já chegou na sobrepressão já. Já tá em sobrepressão já. Essa fumarola tem mais... 3 ciclos só. Ai, deixa ela aí. Depois a gente mexe com ela. Só tem mais 3 ciclos. Vamos lá. Módulo de carga. Se eu não me engano, pra ir pro segundo planeta. Pro segunda fileira ali, né? Pra primeira fileira, quer dizer. De planeta eu posso ir com 2. Se eu não me engano. Eu posso levar duas alas de carga. Pra ir nessa primeira aqui, ó. Fulereno e diamante. Fulereno e diamante. Tá bom. Fulereno que importa. Depois a gente vai atrás do nióbio. Não teve nióbio na primeira fileira aqui. Mas não importa. E eu tô achando aqui minha produção de... De oxilito tá muito baixa. Tá muito lenta. Tô achando muito lenta. Mas tá vendo? Desde a hora que o foguete foi lançado, ó. Tá muito lento. O pessoal falou do... Acho que foi o Gabriel, né? Que falou pra eu colocar dentro de uma poça. É... Aqui já vai ficar dentro d'água já, Gabriel. Aqui já vai ficar dentro d'água. Então não evapora. Aqui tá dentro dos trilhos. Tá? Tá dentro do bloco. Então ele não evapora também. Aqui a pressão tá acima de 1.8. Então ele também não evapora. Tá? Então eu não tô perdendo o oxilito não. Pode ficar tranquilo. Ele tá funcionando. Eu liguei o cabo nele aqui. Ele tá funcionando soterrado. Tá? O nullificador anti-entrópico não fica soterrado. Mas interessante. Ó. Limparam aqui. Ai, caramba. Não era pra ter tirado esse bloco aqui, mano. Esse bloco aqui fica. Ainda bem que aqui embaixo é tudo petróleo, né? Aqui eu vou fazer umas... Três estações. Cabe três? Três estações de lançamento. Eles não conseguem. Uma aqui. Deleta quatro pra cima e quatro pra baixo. Beleza. E uma aqui. Aqui eu vou fazer tubulação. pra eu poder trabalhar o outro lado do mapa agora, né? Tubo de tráfego. Aqui depois eu faço um adaptador. Ou então aqui, né? Pra passar pro outro lado, pra passar pra fora. Mas essa saída primária aqui eu quero que ela saia pro lado de cá, ó. Eu quero chegar aqui rápido aqui nessa área aqui que nós vamos trabalhar bastante aqui depois, ó. Então eu quero acesso rápido pra esse lado aqui, na saída dos trajes. Isso aqui não vai ter. Eu vou subir com essa tubulação. Por aqui. Vai, desconstrói. Obrigado. Vou subir aqui. Até aqui. Por enquanto. Então este bloco sai, este bloco sai. Aqui eu tenho que isolar. Isola já aqui também. Essa porcaria não serve pra nada. Nessa minha situação não serve pra nada. Temperatura da água aqui, 34 graus. Acho que eu tô conseguindo baixar, né? A temperatura aqui da... Do oxigênio. Tô, tô conseguindo. 32 graus. 5 mil quilos. Então, nessa base aqui especificamente, eu não vou precisar fazer aquele sistema de geração de oxigênio e hidrogênio que eu fiz na base de oásis. Eu não vou precisar porque eu já tenho muito armazenado, mano. Já tenho muito armazenado. Então é só eu puxar daqui o oxigênio e o hidrogênio. Não tem necessidade de eu fazer aquele sistema. Aquele sistema é bom você criar quando você não... Quando você não separou, né? O material suficiente, né? Pro late game. Mas no meu caso aqui eu já tenho separado já. Já tenho uma super produção muito alta. Aqui vai estar tudo energizado já, né? Já, os três estão energizados. Tá no cabo de 50k. Muito bom. Deixa eu ver... Aqui eu preciso fazer uma criação de Poké Shell. Poké Casco, né? Eu vou usar essa área aqui, ó. Eu vou usar essa área aqui. Vou isolar aqui. Vou colocar um bloco aqui e um bloco aqui. Vou deletar esse bloco. Aí aqui eu vou... Temperatura aqui que vai ser um problema, né? Ah, que ótimo. Eu posso pôr porta ali. Tá, mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar eles aqui, ó. Os Poké Casco eu vou criar aqui. Eu vou tirar este bloco e este bloco aqui, ó. Deixa eu ver... Não tá crescendo ainda porque temperatura corporal. A água está chegando a 31 graus. 25 aqui, 19 e vai baixando. 34, 32. Beleza. A gente tá conseguindo pegar o calor daqui, ó. Deu bom. Só que se ficar parada aqui, vai acontecer o que tá acontecendo agora. Quer quebrar o cano. Mas a água salgada, ela tem um ponto de vapor... Não, é 99,7. Ela é 0,1... 0,3, né? Acima da água. É a temperatura... Mas deve estar subindo a temperatura. 16 graus. Espera aí, vamos colocar aqui o ralo de novo aqui. Para pingar essa água quente que tá ali. Aquela água bem quente que tá ali. Vamos pingar aqui de novo. Olha, ficou preso aqui, ó. Já ia se mijar já. Quem é? É o Fizz, né? É o Fez Lima. Pode parar, mano. Aí não tem nada pra você, não. Deixa que seus amigos resolvem aí depois. Vamos ver se chegou mais um. 28 duplicantes. 7 de Atlético. Muito bom. Aí sim, hein? Aí eu tô gostando dos duplicantes. Carregador. Prioridade. Ele é rápido. Vai suprir também. Suprir e armazenar. A plantação de feijão e trigo das neves não falhou mais, né? Eu troquei aqui a temperatura para menos 1, tá? Porque aí eu faço com que esses da ponta aqui, ó. fiquem a menos 0,5, ó. A temperatura dele quando eu deixo menos 1. Então ele fica a menos 0,5. E o nosso geyser de água poluída, gelado, tá vendo? Ele dá conta tranquila, ó. De sustentar lá a temperatura da plantação. E a gente vai conseguir produzir a comida suficiente para isso. Isso aqui desconstrói. Aqui eu vou ter que... Desconstruir aqui só para isolar. Pode ser com escada mesmo. Beleza. Foguete. Hum, droga, faltou um... Ah não, faltou não. Tá certo. Como é que tá a distância aqui? Já tá quase voltando. Talvez dá para esperar para finalizar esse episódio com o foguete voltando. E aí a gente continua. Acho que eu não vou ter material suficiente para lançar o próximo. É, eu não vou ter. Por que eles não vieram finalizar aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou isolar essa parte aqui. Aí eu vou deixar gerar vapor aqui. Tá? E vou fazer um tubo... Um tubo não, né? Vou deixar uma área aqui lateral para esse vapor passar por baixo e chegar até as turbinas. E aí eu vou cuidar dessa fumarola aqui provavelmente para baixo. Vou descer mais um espaço aqui. Por que que parou de chegar para mim aqui a água? Água salgada aqui. Ah tá, porque tá vindo para cá primeiro. Beleza, ficou a 24 graus aqui a água. Já posso deletar isso aqui. Desconstrói, desconstrói. Já tá crescendo já o alface do mar, ó. É isso que eu queria, ó. Que aquela água que ficou a 100 graus lá dentro do cano pingasse aqui dentro. E aí eu consigo manter essa temperatura aqui mais tempo aqui, ó. Talvez eu poderia já plantar mais trigo das neves aqui, né? Já tá tudo no esquema aqui. A temperatura, já tá tudo certinho. Plantar aqui também. Nunca é demais. Aqui vai subir. Aqui vai subir. E aqui... Acho que é isso, né? Ou fiz alguma coisa de errado. Pronto. Fica legal. Fica legal. Já puxa da malha principal já de cabos. E a gente vai trabalhar aqui com o nosso oxigênio e hidrogênio líquido nesse foguete aqui, provavelmente. Ou talvez um outro foguete desse lado aqui. Foguete deve estar voltando, né? 95. Eu quero fazer minha criação de Poké Casco aqui, ó. Pra isso eu vou meter uma porta aqui. Aqui vai ter outra porta. Alguma estação. Isso aqui eu vou deletar, né? Isso aqui já era pra ter tirado já isso aqui. Vamos construir aqui. Pra esses bichinhos cair. Olha a vontade de desconstruir. Cai, seus vagabundos. Aí, beleza. Isolar aqui. Começar a tirar esse monte de escada desnecessária. Ficou quanto o tamanho aqui dentro? 60, tá bom. Poderia até aumentar um pouco mais pra lá, mas eu não sei se ele suporta essa temperatura, né? Pera aí, acho que eu tô fazendo besteira. Poké Casco. Até 100 graus. 97. Aqui tá 100, ó. Onde eles vão vir comer aqui, tá 91. Vamos arriscar? Poké Casco. P, 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 P. Poké Casco. Estação de beleza pet aqui. aberto. Tá no limite da temperatura aqui, né? Tá, agora vamos atrás dos Poké Casco. Tem mais do outro lado. Tem barrela aqui, ó. Tem bastante barrela no mapa pra usar. Aqui não tem nenhum. Eu coloquei pra fazer um casco de Poké Casco. Não, né? E aqui eu vou deixar aberto, vou deixar aqui assim, ó. Porque eu vou fazer com que eles fiquem andando aqui, ó. Tira essas escadas necessárias. E aí eles vão vir aqui comer a terra poluída. Tá vendo? Tem 14 toneladas de terra poluída na frente de cada um desses destiladores aqui, ó. Por enquanto só tem esses daqui, né? Ah, eles não conseguem passar aqui. Aí. Beleza. Esses daí já dá início já no sistema, já. Ó, o foguete voltou. Trouxe mais material. Se já tiver aberto é porque já pode sair. Vamos ver se eu tenho o suficiente. Não, longe demais ainda. Esse aqui é o próximo. Ó, não tá pronto. Então ele vai fechar. Ó que interessante, ó. O esquema de deixar a água aqui dentro. É isso aqui, tá vendo, ó. O foguete tá sempre... Só... a água só tem que subir até a altura dos coletores aqui, ó. Chegar na altura dos coletores já é o suficiente. Que aí a gente consegue manter toda essa área aqui fria. Ó, a água subiu desse lado aqui, só nessa ponta aqui, né. Subiu 3 graus a temperatura. Mas do outro lado ali, ó. Ainda tá a menos 6 ainda. A menos 7, né. Na verdade. Tô perdendo temperatura aqui, ó. Tô perdendo temperatura. Tá ótimo, tá perfeito. Conseguimos plantar ali, ó. O nosso alface. Aos pouquinho aqui ele vai... Ele vai ganhando... Ele vai recuperando aqui a temperatura, né. Conforme vai passando a água pelo... Por aqui, ó. Já tá 92 graus essa água. Ela vem esquentando... Ela vem quente por aqui por dentro do cano, ó. Aqui ela tá... 19, 20, 21... É, ela tá passando devagar, né. Um buffer seria interessante, né. Tem espaço aqui. Eu vou criar um buffer aqui, ó. Que a gente consegue armazenar essa água. Manda a prioridade pra cá. E a gente consegue ir misturando essas águas... Essa água quente com a... Que eles tão plantando lá na ponta. E lá na ponta a temperatura não tá boa ainda. Olha como é bom a base que funciona. Você manda o duplicante fazer as coisas... Eles vêm e fazem. Não fica... Enrolando, não. 29 duplicantes. E vamos que vamos. Ó, as estações aqui tão prontas. Eles já tão chegando aqui rapidinho. É... Já laçou ali o bicho. Eu coloquei prioridade alta aqui pra... Pra entregar. Tá prioridade alta. Alguém já deve tá vindo. Não é pra laçar não, mano. Olha só. Pokecasco e... Filhote de pokecasco. Não tem ninguém com... Vindo entregar. Por quê? Tem mais aqui ó. Vixe, tem outra geleira aqui no canto. Que estranho. Ninguém tá vindo pegar ele. Ninguém tá vindo pegar ele. Filhote de pokecasco. E pokecasco. E pokecasco. Nossa, tem um... Tem um pipe ainda aqui, mano. Vivo. Cheio de gás. Ácido dentro da base. Vamos dar um jeito isso aqui. Já, já. Deixa só a gente terminar de isolar aqui. O meu fio de 50K não passa aqui, né? Deveria tá passando aqui meu fio de 50K. Tá, depois a gente vai dar um jeito nisso. E agora a cabine. Perfeito. Peraí que tem alguma coisa errada. Como é que esse regulito... Ah, porque o foguete tá pronto. E... A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.